Esse moleque aí já é figurinha carimbada por aqui. No nosso quadro sobre as promessas do futebol, ele era o principal jogador. O tempo passou e até agora o Xavi Simons não vingou. Não há dúvida de que ele é um jogador muito talentoso. Mas algumas semanas atrás ele se tornou assunto novamente por causa de uma polêmica que aconteceu nos bastidores da seleção holandesa e também por algo que está rolando no Paris Saint-Germain. Por isso hoje, você vai conferir o que aconteceu com o Xavi Simons. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Quando chegou ao Paris Saint-Germain em 2019, o Xavi Simons já tinha uma certa moral. E isso ficou ainda mais evidente quando logo de cara ele começou a se destacar nas categorias de base do clube, conquistando o respeito dos companheiros, a camisa 10 e a faixa de capitão depois de alguns jogos. Na temporada passada, ele começou a treinar com a equipe principal ao lado do Neymar, Kylian Mbappé e companhia. Para muitos, era só questão de tempo para ele estrear no profissional. Mas ele teve poucas oportunidades em campo e ficou só esquentando o banco. Ele entrou em apenas duas partidas pelo time principal e somando as duas, ele ficou apenas 13 minutos em campo durante toda a temporada. Apesar do hype da mídia, ele não estava jogando. Mas nessa temporada, a coisa parecia que ia ser diferente, já que o moleque jogou os amistosos de pré-temporada da equipe e jogou muito bem. Em cinco jogos, ele marcou dois gols e deu uma assistência. Fora que ele não atuou durante todas as partidas. Algumas ele saiu no intervalo e outras ele começou no banco e entrou depois. Mas ele foi bem, já que estava buscando espaço no time principal e até agradou o técnico poquettino, que deixou ele treinando com o elenco por mais algumas semanas. Depois da chegada do Leo Messi, o moleque ficou ainda mais feliz. Ele até postou em sua rede social uma foto com o craque de antes e depois. Com a legenda, sonhos se tornam realidade. E se bobear, ele estava pensando nas assistências que ia dar para o argentino durante as partidas, ou recebendo alguns passes dele para marcar. Mas não foi só o Leo Messi que chegou no PSG. Outros homens de peso também surgiram no elenco e a concorrência na posição do Simons ficou mais pesada. Ele continuou treinando com a equipe principal normalmente, mas com o elenco reforçado, a pressão em cima do poquettino ficou ainda maior, porque é praticamente uma obrigação ele conquistar títulos importantes com o time desse. Com o PSG estar cheio de jogadores na posição do meio campo, o poquettino decidiu mandar a maioria dos garotos que subiram para o elenco principal de volta para o Sub-19. E o Chaves Simons foi um deles, sem nem jogar uma única partida oficial com o time principal nessa temporada, e sem nem jogar ao lado do Messi, que era o seu sonho. E como ele voltou para o Sub-19 no Paris, ele também foi convocado para a seleção Sub-19 da Holanda novamente. Mas por lá, ele se ferrou. E dessa vez o assunto não tem nada a ver com futebol. De acordo com o jornal local da Holanda, o The Delegraph, o Chaves Simons e outros quatro jogadores foram expulsos da concentração da seleção holandesa Sub-19. Motivo? Os moleques fizeram uma festa com algumas mulheres no hotel, onde a seleção estava hospedada em Amsterdã. É, o Chaves Simons não estava jogando no PSG, e decidiu marcar um gol na seleção holandesa fora de campo. Um cara que fazia muito isso, mas não deixava de marcar gol dentro de campo, era o baixinho Romário, e também outros craques do passado. Era praticamente normal as notícias de que eles tinham fugido da concentração, e eles estavam dando uma festa no hotel com a mulherada. Bons tempos, mas isso não acontece mais. Ou não é noticiado. Há quem diga que esse foi o motivo do Romário ter saído do Flamengo e ido para o Vasco. Mas isso não vem ao caso. A verdade é que o Chaves Simons se ferrou nisso aí, e teve que voltar para o PSG sem nem jogar pela seleção holandesa. O caso aconteceu no começo desse mês, e depois de voltar para o Sub-19, ele voltou jogando bem. Na estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, os caras pegaram o Clube Bruges da Bélgica, e o mesmo serve para a equipe Sub-19, já que o grupo do profissional é o mesmo das categorias de base. Por lá, o Chaves Simons era a principal estrela do jogo, e dessa vez, camisa 10 e titular. O primeiro gol do jogo saiu depois de uma jogada dele, e foi marcado pelo camisa 11, Gassama. O PSG sofreu um empate, mas depois o Chaves Simons fez outra boa jogada, e marcou o segundo gol da equipe, contando com o desvio do adversário. No finalzinho, eles sofreram um empate, e o jogo terminou em 2x2. Se o time principal empatou com o Clube Bruges em 1x1, no Sub-19 a coisa não foi diferente. Obviamente, o Chaves Simons não deve estar nada feliz jogando no Sub-19, mas se ele ficasse na equipe principal, ele não ia jogar e muito menos seria relacionado para as partidas. Então, jogar com o time de base parece ser o ideal no momento. Quando ele chegou em 2019, ele fechou com o Paris até 2022, e agora, o contrato já está perto do fim. Mas até o momento, ele não renovou com o time parisiense. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol, o novo contrato do Chaves Simons com o PSG é só questão de tempo. O empresário do jogador, Omino Raiola, que também é empresário de outros craques, como o Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e o Arlen Haaland tem uma boa relação com o Leonardo e o Nasser Alkilaif, presidente do Paris. Então, até o momento, a permanência dele no clube parece certa apesar do contrato estar no fim. O que não dá para ter certeza mesmo é saber quando ele vai voltar para a equipe principal. Vai ser uma tarefa difícil para o Simons, já que o time por lá está cheio de grandes jogadores. Mas quem sabe ele consiga convencer o Pochettino para voltar à equipe. Caso isso aconteça, ele provavelmente irá jogar as partidas de menor expressão, como as da Copa da França que acontecem mais para o meio da temporada. Assim, os jogadores da equipe principal descansam para as partidas mais importantes e os jogadores de base jogam com mais frequência. O Xavi Simons saiu do Barcelona em 2019 porque teria mais espaço no Presser Germain e jogaria mais vezes no profissional. Mas o tiro saiu pela culatra e o jogo realmente virou. Agora é o Barcelona que está dando mais oportunidade aos jogadores das categorias de base e o PSG que está contratando cada vez mais jogadores de fora para jogar no clube. O moleque era uma promessa e todos achavam que ele ia vingar rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, ele está com 18 anos e ainda não teve uma sequência de jogos no PSG. Com isso, boa parte dos amantes de futebol estão o chamando de jogador mídia. Muita fama e pouco futebol. E o pior é que isso não é mentira. Por mais que ele tenha apenas 18 anos, tem jogador mais novo por aí brilhando na Champions League. O Yusufa Mukoukoukou, do Borussia Dortmund, tem apenas 16 anos e já está fixo no time profissional. Nessa temporada, ele ainda não marcou nenhum gol. Ele ficou poucos minutos e ainda assim jogou muito bem, incluindo uma partida de Champions League. Pelo profissional, ele já marcou 3 gols na carreira. E se formos olhar o repertório dele na base, o moleque era ainda mais incrível. No Sub-17, 56 jogos e 90 gols na temporada 2018-2019. No Sub-19, 25 jogos e 47 gols na temporada 2019-2020. Claro que ele joga uma posição diferente do Chaves Simons, mas ainda assim, são números surpreendentes pela idade que ele rendeu uma vaga no time principal do Borussia com apenas 16 anos. Mas no time alemão, tem o Bellingham, que tem a mesma idade do Simons, joga na mesma posição e sai destruindo no campeonato alemão. E já até marcou gol na Champions. Já o jogador do PSG, na temporada 2019-2020 pela equipe Sub-19, o Simons jogou 28 partidas e marcou 12 gols. No Barcelona, que é o seu ex-clube, eles estão dando oportunidade para os garotos da base, principalmente os que jogam no meio campo e da mesma faixa etária do Simons. Então, se ele tivesse escolhido ficar nos Balgranas, ele provavelmente estaria julgando no time principal porque ele era uma grande joia por lá e era chamado de novo Iniesta. O Ansufat passou a integrar a equipe principal com 16 anos e agora vai vestir a camisa 10 de Léo Messi. O Pedri até foi para a Euro 2020 e o Ilax Moriba teve uma boa sequência de jogos e foi contratado pelo Leipzig nessa temporada. Fora que agora o técnico é o Koeman e ele gosta de colocar os holandeses em campo. Então, o Xavi Simon certamente teria mais oportunidade no profissional jogando pelo Barcelona, mas ele decidiu ir para o PSG e a coisa lá não está sendo fácil. O garoto é bom, já provou que tem talento e muita habilidade, mas aquela dia que passa eles estão sendo deixado de lado no PSG. já que jogadores com talento e habilidade os caras têm de sobra agora. Até o momento ele ainda não renovou com o Paris, mas ao que parece ele vai continuar no elenco. Nessas circunstâncias, se você fosse o Xavi Simons, ficaria no PSG ou procuraria uma nova equipe? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques e estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.